John Smith, o Moral da Baixada Patrôs da Pizzadinha Mais uma que é sucesso! Se não tem coração, foi embora e deixou o raque abandonado Será que não percebe o quanto dói em mim, te ver com ele do lado? Foi você quem escolheu, eu não tenho nada a fazer Trocou o raqueio, só porque o cara tem dinheiro Ele pode te dar dinheiro, coisa que eu não dou, mas não vai dar amor E quando você entrar lá na mansão gelada, vai lembrar da nossa casinha de pé Ele pode te dar dinheiro, coisa que eu não dou, mas não vai dar amor E quando você entrar lá na mansão gelada, vai lembrar da nossa casinha de tarde Foi você quem escolheu, eu não tenho nada a fazer Trocou o raqueio, só porque o cara tem dinheiro Ele pode te dar dinheiro, coisa que eu não dou, mas não vai dar amor E quando você entrar lá na mansão gelada, vai lembrar da nossa casinha de tarde Ele pode te dar dinheiro, coisa que eu não dou, mas não vai dar amor E quando você entrar lá na mansão gelada, vai lembrar da nossa casinha de tarde Tchau, tchau.